Olá motoristas, bem-vindos a mais um TV Automecânica, um programa para que possamos conhecer melhor nosso veículo. E no programa de hoje teremos Dicas do canal Autopapo de sintomas de quando é preciso trocar de embreagem e porque o freio está duro. Acompanhe a dica sobre o pedal da embreagem que trouxemos hoje. Como saber se a embreagem, componente que tem vida limitada, está chegando ao final e deve ter o disco substituído antes de prejudicar os componentes próximos? Ela se manifesta de várias maneiras. Uma delas é quando patina, ou seja, o motor sobe de rotação, desce de rotação e o carro não aumenta nem reduz a velocidade. Outra possibilidade de um problema na embreagem é o carro arrancar trepidando. Ele não sai suavemente, mas aos trancos. Uma outra possibilidade é, apesar do pedal da embreagem estar apertado até o fundo, o motorista ter dificuldade em passar as marchas. Elas arranham e fica difícil engatar a outra marcha. E um outro sintoma de problema com a embreagem é quando o seu pedal fica pesado. Difícil de ser acionado. Via cara, autopeças e mecânica. Aqui você encontra uma equipe super especializada para seu carro de todas as marcas. Atendimento, sala climatizada, balcão e delivery. Estrada dos Cajueiros, lote 20. Quadro A323, próximo à Avenida 2, em Itaipuá Sul. Ligue 21 9-93-65-97-57. Acompanhe a dica sobre o porquê do freio estar duro. Eu comentei recentemente de um problema no pedal do freio, que às vezes o motorista aperta e ele fica muxibento. Ele não fica firme, ele cede quando o motorista pressiona o pedal. Mas um ouvinte agora me questiona o problema ao contrário. Ele diz que tem que exercer uma enorme pressão no pedal, muito maior do que antes. E mesmo assim o funcionamento do freio está muito ruim. Então, eu vou tentar explicar por estar à distância. Porém, a maior probabilidade é de existir um problema no hidrovácuo, que é o sistema de assistência ao freio, exatamente para reduzir a pressão necessária no pedal. E se falta vácuo, ou por um vazamento, ou por um problema na mangueira que traz o vácuo do motor, o sistema deixa de funcionar e o pedal vira uma verdadeira pedra. Estamos encerrando mais um Trio Auto Mecânica. Nos vemos na próxima segunda, quando iremos conhecer melhor o nosso carro. Até a próxima! Trio Auto Mecânica.